A CIDADE NO BRASIL Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Caminho do sol Caminho do sol E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Lá, 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 lá E se quiser saber pra onde eu vou É pra lá que eu vou